Muito bem, muito bem. 926970138. Papel de parede drpladu.pt. Isso aí pessoal. Tudo pintadinho essa parte aqui já. Começar a remover aqui os isolamentos. Vamos ver aqui como é que tá, né? Já demos aqui uma segunda capa aqui, uma boa espreada, né? E pronto. O quarto já tá verdinho. Depois já começa a tomar forma. Muito giro, né? E é isso aí. Pintura, canalização, elétrica, pladu aí é conosco, né? 926970138.drpladu.pt. Quanto tiver, né? Dá mais uma pistola. Quanto tiver lá. Dá mais uma só. Só dá mais uma pistola. Corre coisa, gente. Vê se pega outro aí e cola. Dá uma batida não, né, Titi? Sim. Isso aí. Você aí assiste nossos vídeos, gosta aí do nosso trabalho. Dá um saltinho aí também no Google. Coloca lá drpladu remodelação, né? Doutor Pladu remodelação, mas drpladu remodelação. Faça lá um comentário lá, se você gosta do que assiste aí, o que vê. E um muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.